E nós voltamos com imagens ao vivo do Maracanã, no exato instante que o clube de regatas do Flamengo vem para o gramado. O Botafogo ainda no vestiário, explode por aqui a galera rubro-negra, agitando as suas bandeiras, atirando papéis para dentro do campo, fazendo realmente uma grande festa para saudar os jogadores rubro-negros nesta entrada no gramado. Os repórteres Roberto Tomé e Tino Marcos vêm agora com todas as informações a respeito do primeiro jogo da decisão do Campeonato Brasileiro de 1992. Boa tarde Oliveira Andrade, amigos da Globo, Flamengo está em campo com Gilmar número 1, 2 Fabinho, 3 Júnior Baiano, 4 Wilson Gotardo, meia dúzia Pia, 5 Capitão Júnior, 8 Idemar número 11 Zinho, 7 Júlio César, 9 Gaúcho e o número 10 é Nélio, o técnico Carlinhos. Botafogo vai entrar em campo já já com 1 Ricardo Cruz, 2 Odemilson, 3 René, 4 Márcio Santos, meia dúzia para Valder, 5 Carlos Alberto Santos, 8 Carlos Alberto Dias, 10 Valdeir, bingo número 11 Renato 7, 9 para Piquete, o técnico é Gil. Apita o jogo José Roberto Reit, ele vai ser auxiliado por Paulo Jorge Alves e Luiz Antônio Barbosa Oliveira. Aí está o árbitro José Roberto Reit que vai ter muito trabalho para conseguir dar início ao primeiro tempo porque há um verdadeiro batalhão de repórteres dentro do gramado. Aqui estão representantes da imprensa de todo o Brasil, como não poderia ser de outra forma, para acompanhar o primeiro grande jogo da decisão entre Flamengo e Botafogo com o Maracanã lotado. Um duelo realmente espetacular até aqui das duas torcidas. Roberto Tomé e Tino Marcos permanecem no gramado para ouvir principalmente, ouvir os jogadores de Flamengo e Botafogo. Estamos aqui ao lado do capitão do Flamengo, jogador júnior de 38 anos, pode ser pela primeira vez, o primeiro jogador a ter quatro títulos nacionais. Vamos ouvir o capitão do Flamengo. De tudo aquilo que a gente passou para poder chegar a essa decisão. Eu acredito que não vai me deixar escapar dessa oportunidade. Muito bem, aqui ao lado dos jogadores do Botafogo, eles se preparam para posar diante dos fotógrafos. Muitas crianças aqui em frente à equipe do Botafogo. Botafogo que tem nesta decisão contra o Flamengo à volta do seu atacante, dos grandes ídolos da equipe, Valdeir. Vamos aguardando aqui os jogadores posarem aqui diante dos fotógrafos. Vamos conversar com o Ponta Renato, que sem dúvida é um dos grandes nomes dessa decisão. E aí Renato, enfrentando o Botafogo, essa perspectiva do clube pela primeira vez ser campeão brasileiro. É, Tomé, eu acho que chegou a hora, né? A gente pode conquistar esse título inédito aí para o Botafogo. Vamos ver a música dele, é um título difícil. Temos uma grande equipe do outro lado, que é o Flamengo, uma grande torcida. Agora, dentro do campo, são 11 contra 11. E nós vamos lutar, vamos deixar se pisar o coração aqui dentro, para que a gente possa levantar essa taça. Expectativa no Maracanã. Vai começar o primeiro tempo. Valdeir e Renato próximos da bola, acerta o relógio José Roberto Wright. Ele apita, vamos em frente, começa o jogo. Manda voltar o Wright, para que seja observado um minuto de silêncio. Com toda a certeza, ele não comunicou isso ao Renato e ao Valdeir, que foram logo tocando na bola para dar a saída. Observado aqui, um minuto de silêncio. Beliveira foi um minuto de silêncio em homenagem a um ex-goleiro do Flamengo, o Garcia. Ok. A nossa solidariedade, agora vamos em frente. Agora sim está valendo e o Botafogo se manda para o campo de ataque. Foi obrigado a recuar ali, quando recebeu a marcação, o Valdeir. Márcio Santos ergue a cabeça para fazer a distribuição. Desarmado, Carlos Alberto Dias. Começa tudo outra vez o time do Botafogo. René, que marcou o gol da vitória no jogo contra o Corinthians. E esse é Márcio Santos. Wilson Gotardo colocou ali no toquinho de cabeça nos pés do Júnior. Quem recolhe é Júlio César. Um dos três goianos em campo. Júlio César, 24 anos. Ele que custou a ganhar a posição no time do Flamengo. René mete a cabeça, afasta o perigo. Piquete. E a falta marcada na entrada do Júlio César. Os outros dois goianos são o Uidemar, também do Flamengo. E Valdeir, do Botafogo. Valber. Tocando de leve. Piquete tentando pegar. Pressionado ali, recebendo a marcação. Consegue sair. Carlos Alberto Santos, o capitão botafoguense. Seria para o Renato Gaúcho. Piá, na antecipação, ficou de posse da bola. Vizinho apenas tocou para o Nélio. Rolando na frente para o Piá, que se arriscava no campo de ataque. Não deu certo. O Botafogo vai tentando responder. René atrasa na fogueira. Márcio Santos, então, estoura. Dá um balão. Não chega a sair. O Demilson encosta ali para ajudar. Ficou no chão o Demilson, mas está valendo. Na cobertura, René. E a bola saiu. Impresso o Flamengo, que já bateu. E a falta. Falta está marcando o árbitro. Tertinho da linha lateral da grande área. De bola parada. O primeiro grande momento para o time do Flamengo. E a galera já se agita por todo o Maracanã. Você revê. A falta foi clara. O lateral foi batido rapidinho. Foi calçado pelo Carlos Alberto. Bem marcada a falta. Uma situação de perigo para o time do Botafogo. Zero a zero no placar do Maracanã. Comecinho do primeiro tempo. A torcida rubro-negra faz um barulhão. Tentando atrapalhar principalmente a vida do goleiro Ricardo Cruz. Júnior bateu fechado. Enfiou a cabeça o Carlos Alberto Santos. E o Ricardo Cruz caiu sentindo alguma coisa. Inclusive o José Roberto Reis já marcou a falta a favor do Botafogo. Você viu o Ricardo Cruz na imagem da câmera exclusiva da Globo. Colocada neste primeiro tempo ali na altura daquele ferro que mantém a rede esticada. É uma mini câmera. Mais uma imagem dela para você. O Ricardo Cruz na recuperação. E o Haidt marcou falta no goleiro do Botafogo. Ainda sentindo o Ricardo Cruz. A bola é colocada lá na pequena área. Zinho a para no meio do caminho pela equipe do Flamengo. A bola passou. Ele não. E a falta marcada pertinho da linha lateral. As duas equipes aos poucos vão tentando colocar os nervos no lugar. E a. Deixando para o Nélio. Ele bate para trás. O Idemar coloca na área. Subida de Júlio César. Vai sair. E é só tiro de meta. Globo e você toda hora. Tudo a ver. Não tem nenhuma pressa o goleiro do Botafogo. Botafogo que joga por dois empates. O Flamengo terá que vencer uma partida e empatar outra. Ou se perder por um gol de diferença. Por exemplo, vencer a outra por dois. Júlio César levou o Valber na conversa. E foi puxado pela camisa ali pertinho da linha de fundo. A falta está marcada. Mais uma para a equipe do Flamengo. Agora do lado direito. Vai se mandando lá para a área. O Júlio César deixa a cobrança para o Experiente Júnior. Você tem aí o replay. Pela repetição ficou claro. O Valber com o braço direito empurrou. O Júlio César bem marcado a pau. Júnior. Ricardo Cruz pedindo toda atenção na área do Botafogo. Prepara o levantamento Júnior que reclama dos dois homens da barreira. Agora sim manda para a área. Desvio foi de Renato que marcava no primeiro pau. Recupera a porta de bola a equipe do Flamengo. Zinho tentando trabalhar lá pelo lado esquerdo. E a falta do Carlos Alberto Dias entrando por trás. Quer dizer, se o Botafogo ganhar hoje por 1 a 0. Pode perder a segunda partida pelo mesmo placar que será campeão. Zinho fazendo a reposição. Júnior. Mandando de volta para o Zinho. Tinha condição legal. O Demilson tomou a frente. E o Haidt está marcando falta do jogador do Flamengo. O Demilson. Dali mandando para o campo de ataque. Num chute forte. Gotardo aparece, confere, põe no chão. Nélio. Pia vai passando sem bola lá pela ponta esquerda. Mas ele prefere o Zinho que esperava pela meia. Falta no Gaúcho. Cai o centroavante. Já vai se levantando. E o Flamengo vai bater a falta. Já passamos de 6 minutos. Cruzamento de Pia. Corte de René ali na pequena área. Afastando de forma perigosa. Dando um susto no torcedor do Botafogo. Carlos Alberto Dias recolhe e puxa o contra-ataque pelo meio. Aí Valdeir. Sempre fazendo da velocidade a sua principal arma. Boa bola para o Piquete. Chegou o primeiro Gotardo. Fabinho por ali ajudando. E o Flamengo se livrando do sufoco. Júnior. Tirando do Carlos Alberto Santos. Abrindo para Fabinho. Fica em cima o Carlos Alberto. Nélio veio jogar aqui na direita. Gaúcho toca de primeira no vazio. Ninguém do Flamengo por ali. Você confere. 7 e 30. 0 a 0. Flamengo e Botafogo ao vivo. São as emoções do campeonato brasileiro de futebol. O primeiro grande jogo da decisão de 1992. Gaúcho. Já se recompôs a defesa do Botafogo. Ele deixou no meio do caminho com o Zinho. O Idemar. Júnior pediu. Mas Piquete esperto apareceu pela equipe do Botafogo. Cortando, recuperando a poste de bola. Piá responde pelo Flamengo. Zinho. Trabalha com o Júnior. Que boa bola para o Júlio César. De frente para o gol. Resolveu bater em cima do Odemilson. E o Márcio Santos na continuação. Rascando, tirando de lá. Colocando a bola pela linha lateral para aliviar. Você revê o lance. A bola na verdade bate no René. O Odemilson chega. O Pingo também. E o Márcio Santos é quem rasga. Piá. Tentando buscar o fundo para fazer cruzamento. Melhor na parada Odemilson e o Botafogo saindo. Lensol do Carlos Alberto. Certo. Gaúcho atrapalhou a vida do Dias. O Flamengo vem de novo. O Júnior se posicionou mal ali. E acabou enganado também. Porque a bola desviou no jogador do Botafogo. O Lobo e você toda hora. Tudo a ver. Lentamente vai saindo a equipe do Botafogo. Por isso algumas vaias da galera rubro-negra por aqui. Carlos Alberto. Ele prende na chegada do Júnior. Toca para Pingo. Renato. Bem marcado pelo Piá. Mas conseguiu dominar a bola. Dali o lançamento para Valdeiro. O lance é perigoso para o Flamengo. Ainda o Valdeiro. Bateu. Tentou por cobertura. Buscando o Piquete. Que se apresentava pelo outro lado. Mas Gilmar pegou porque levantou baixo demais. Júnior. Na categoria. O lance que agita a torcida do Flamengo no Maracanã. Márcio Santos. Ele com o Valdeiro pela ponta esquerda. Prende o Márcio. Viu a chegada do Dias que vinha de trás pelo meio. Renato acompanhava mas o Dias prende. Esperou pela fuga do Renato. Valdeiro encostou. E acabou lançado. Faz o corta-luz com o Renato. Tomão chega para lá do Júnior Baiano. Tem pressa o Botafogo. Dias. Um pouco mais atrás o Demilson. O lateral direito. E a bola chegando para Gilmar. Quando passamos de 10 minutos. Primeiro tempo. Zero Flamengo. Zero Botafogo. Anos rebeldes. A nova série brasileira estreia nesta terça. 10h30 da noite. O Idemar. Viu o Piá com liberdade. Com espaço para trabalhar lá pela ponta esquerda. O Nélio um pouquinho mais aberto. Devolve para o Piá. Lá vem cruzamento para a área do Botafogo. Passou pelo Júlio César. Gaúcho esticou a perna. Dominou. Tentou ajeitar para o Nélio. Espertíssima defesa do Alvinegro. E o Valdeir jogando para pegar na frente. Parando na marcação do Júnior Baiano. Que colocou o corpo à frente para evitar a progressão. Do perigoso Valdeir. O Valdeir jogou a bola na frente. O Júnior Baiano ficou parado na sua frente. Fazendo falta. Bem marcada a falta. Falta que o Botafogo cobra com a bola colocada ali dentro do grande círculo. Toquinho de lado do Dias para Carlos Alberto. Márcio Santos. A bola passa pelo Valdeir. Passa também pelo Renato. Que fica reclamando ter sido puxado pelo Piá. O Wright acompanhava em cima. Não marcou nada. Piá. O Idemar. Olha lá para o campo de ataque. Ninguém desmarcado. O jeito então é tocar para o Júnior. Só que de primeira arruma para o Gotardo sair de trás. Piá. Vai dar o primeiro combate. Renato. Ele devolve. Júnior Baiano. Tocando bola no seu campo de defesa. A equipe do Flamengo. E as vaias da torcida do Botafogo. A bola pelo alto chegou para o Piá já no campo de ataque. A marcação é de Odemilson. Ele achou espaço. Ligou com o Júlio César. Voltou para ele. Ainda o Flamengo. Nélio brigando. E o René. Desarmando. Matando. O lance lá do lado esquerdo. Dali a distribuição mal feita. Zinho recupera para a equipe do Flamengo. Atrai o Renato para o campo de defesa do Mengo. Gira o corpo. Toca bem para o Piá. Júnior sobrando ali pelo meio. Lançado o capitão. Bola muito alta para o Júlio César. Encheu ali. Meteu a cabeça o René. Mas de novo o Flamengo. Crescendo pelo lado esquerdo. Como tem sido até agora no primeiro tempo. Levantamento de Piá. Gaúcho ficou preso. Nem tentou subir porque veio alta demais. A resposta do Botafogo pela ponta esquerda. Piquete. Dois para cima dele. E a bola pela linha lateral. No corte de Fabinho. Substituto de Charles. Sete passes errados do Flamengo. Sete do Botafogo. Matemática do jogo. Você conferindo. Cobrança de Valber para Valdeir. Júnior Baiano fica em cima. Feito um carrapato. E acaba fazendo falta. Chegou tão junto. Que o Valdeir sentindo. Caiu. O Wright marcou. E tem cartão amarelo para o central do Flamengo. Depois da falta. O Júnior Baiano cruzou os braços. Indagando ao Wright. O que ele marcou. Claro que foi falta. Depois recebeu um cartão amarelo. Corretamente aplicado. Prepara o levantamento. No capricho. Valber. O lateral esquerdo do Botafogo. A confirmação do cartão amarelo para Júnior Baiano. Bate de direita. Coloca na boca do gol. Lá em cima. O Júnior afasta. Piquete apanha. Sobra. Emenda de primeira. Entorta pela linha lateral. Globo e você. Toda hora. Tudo a ver. Se mandado o time do Flamengo. Pia. Zinho. Deixa com o Júnior. Dali pelo alto para o Pia. Melio acompanha um pouco mais à frente. Fica com a bola e é puxado. Falta do Odemilson. O time do Botafogo se posiciona atrás. Se fecha. O Flamengo toma a iniciativa do jogo. Sai para atacar. Botafogo fica com o Valdeir na frente. Que é muito rápido e muito perigoso. Essa é a tônica do jogo até agora. Zinho. Marcado pelo Carlos Alberto. Arrubou para o Pia. Tocou para trás. Gaúcho deixa para o Júnior. Ele bate. Gol. Do Flamengo. Júnior, o capitão. O experiente do alto dos seus 32 anos. Se apresentando para bater com muita convicção. Reveja na imagem por trás do gol. Ele peca na veia e manda para dentro. E sai vibrando com a galera. O Flamengo abre o placar no Maracanã. O Zinho sente a chegada do Pia. Ele toca para trás. Gaúcho faz o corta-luz. E Júnior fuzila. Vencendo o Ricardo Cruz para fazer. Flamengo. Flamengo. 1 a 0 na marca de 15 minutos e 30 do primeiro tempo. E tem 15 minutos que o Pia está apoiando. Eu dizia. O Flamengo tomou a iniciativa de atacar. O Botafogo se tranca lá atrás para jogar na base de contra-ataque. É jogada de linha de fundo. Essa jogada é mortal. Ainda mais quando o Gaúcho fez o corta-luz. E chega um Júnior na parada. E sempre está participando da partida de uma maneira efetiva. Agora marcou esse golaço aí. E aos 38 anos, o Júnior é o artilheiro do Flamengo no campeonato com 8 gols. E hoje ele completa 791 partidas jogadas. Flamengo já cometeu 9 faltas. A nona é essa aí que você está vendo. O Botafogo preparar a cobrança. O Botafogo, 6 faltas até aqui. Matemática do jogo. São as emoções da primeira grande decisão do campeonato brasileiro de 1992. Na Globo. Gilmar orientando a formação da barreira que fica dentro da meia-lua. De bola parada, uma ótima oportunidade para a equipe do Botafogo. Que começa a correr atrás do prejuízo. Carlos Alberto Dias, Carlos Alberto Santos e Renato Gaúcho próximos da bola. Vamos ver quem é que bate. Pediu muita atenção o Gilmar. Partiu Dias, pegou muito embaixo. Globo e você, toda hora, tudo a ver. Cresce a empolgação da torcida do Flamengo que faz aqui uma festa realmente maravilhosa. Um silêncio, um silêncio toma conta da torcida do Botafogo. Flamengo 1, gol de Júnior. Botafogo 0. E como o Valdeira é o principal responsável pelos contra-ataques do Botafogo, já há algumas broncas aí na equipe. Inclusive jogadores do meio de campo. Carlos Alberto Santos, o Pingo, reclamando do Renato que ele tem que voltar para ajudar na marcação. E para quem gosta de números de retrospecto, 252 jogos entre Flamengo e Botafogo. 40 vitórias do Flamengo, ou melhor, 90 vitórias do Flamengo, 84 do Botafogo e 78 empates. Pingo sai com a bola dominada pela meia-direita, ganha o campo de ataque. Tirou do Gaúcho, prendeu um pouco mais, Renato se apresentou, ficou com ela. Dali para a fuga de Márcio Santos. Botafogo todinho no campo de ataque. O Flamengo vai recuando, fechando os espaços lá atrás. Júlio César meteu a cabeça. Na continuação, Fabinho não teve domínio. Mas por último, o toque do jogador do Botafogo. Aí está o José Roberto Reit. Júnior dá um balão para colocar o campo de ataque. Vai atrás dela Júlio César, melhor do que ele, Márcio Santos. Mas acaba complicando. Gaúcho lança no toque de cabeça Júlio César. O bandeira marca, e eu não sei não, Arnaldo César Coelho. O Gaúcho quando tocou, o Júlio César estava na mesma linha do lateral esquerdo. E mesma linha, não há impedimento. Errou o bandeira. Júnior. Zinho. Desarmado, foi na bola o Pingo. Ligou com o Renato. Dali para Piquete. Valber passava pela ponta esquerda livre, mas não deu para fazer o passe. Foi desarmado no momento certo. E o Flamengo sai no contra-golpe. Júlio César escapou da falta. Tocou para o Gaúcho, de frente para o gol. Nélio acompanha. O lançamento saiu. Mas o jogador do Flamengo foi derrubado quando partia para pegar lá na frente. O Nélio quando deu o pique, foi calçado no meio dos jogadores de defesa. O Zé Roberto a dois metros do lance marcou muito bem a falta. Uma falta frontal ao gol do Ricardo Cruz. O Flamengo vai bater com todo o incentivo da galera. Você revê. O Nélio quando parte é puxado. Mais uma vez, perigo para o goleiro Ricardo Cruz. A barreira vai ser formada ali na linha frontal da grande área. Júnior Baiano e Júnior. Partiu o Júnior. Tocou na barreira. Gaúcho tentando a sobra, fazendo o apoio ali. Não valia mais nada. A bola foi colocada no gol. Depois do apito do José Roberto Reitz. E aqui junto à linha do gramado, o lateral Charles que não pôde jogar porque foi vetado esta manhã pelos médicos. Como é que é ver um jogo desse aqui do lado de fora para você, que é um dos símbolos da raça do Flamengo? É emocionante. Realmente a gente fica um pouco nervoso. É tenso, né? Principalmente vendo essa torcida maravilhosa incentivando. Adoradores do Diabo, filme inédito nesta segunda em tela quente. Ninguém do Flamengo no campo de ataque. Só agora vai chegando o Gaúcho. René abortece, põe no chão. Tem liberdade para sair jogando. É o que ele faz. Inverte. Põe do lado esquerdo para Márcio Santos. Tem o Carlos Alberto Dias à sua esquerda, mas prefere mandar dali para o Valdeir. Ele apenas tocou de cabeça para colocar nos pés do Pingo. O Demilson no campo de ataque. Foi obrigado a recuar. Bem, bem o Botafogo. Valdeir na velocidade. Tenta ganhar a grande área. Resolveu parar no meio do caminho. Ajeitou para o Pingo. O Demilson chegou. Mas antes houve a falta no Pingo. No momento em que ele rolava para o Demilson, que vinha de trás, foi derrubado. E o Heit marcou. Cresce um pouquinho a empolgação da torcida do Botafogo. Bastante tensa. O seu time perde por 1 a 0. Gol de Júnior para o Flamengo aos 15 minutos e 30. É um bom momento. O levantamento será feito lá da ponta direita. Gilmar encaixando. Quando o Renato chegava com perigo, tentando aproveitar uma sobra que não aconteceu. Globo e você, toda hora, tudo a ver. Bom lance individual do Piquete. O desarme foi feito lá na entrada da grande área. E o Flamengo partindo no contra-ataque. Júlio César, em condição legal, tomou à frente o Valder. Ele conseguiu recuperar a poste de bola. Depois, o Demilson recuando para Ricardo Cruz. Tem pressa o Botafogo? O time do Flamengo faz um jogo de grande velocidade no meio do campo. Onde tem o Demar, Júnior e o Zinho. O Nélio fica pelo lado esquerdo. E o Botafogo perde todas as bolas divididas nesse setor do campo. Aí é que o jogo fica ruim para o time do Botafogo. Tem que fazer uma marcação chegar junto. O Renato tem que fazer essa volta, porque ele também é um bom preparador de jogadas. Ele pode fazer o lançamento com o Valder. Em 21 anos de campeonato brasileiro, esta é a segunda decisão do título entre equipes cariocas. O Rio de Janeiro está em festas. O Maracanã lotado. Flamengo 1, Botafogo 0. Primeiro jogo na decisão do brasileiro de 1992. Carlos Alberto Dias veio trabalhar aqui do lado esquerdo. Zinho dá o primeiro combate. Ele tocou para Carlos Alberto Santos. De novo Dias. Melhor opção era recuar para o Carlos Alberto. Todo fechado, o time do Flamengo. O Botafogo tentando furar o bloqueio. René começa tudo outra vez aqui de trás. Lá na frente, Valdeir, com Willi Gotardo. Melhor na parada, o jogador do Flamengo. Vai se recompondo a defesa do Botafogo, que estava aberta. Não marcou falta não, Wright. O jogo prossegue. O Botafogo no campo de ataque. Falta. Falta no piquete. O jogo está ficando picado. O Zé Roberto tem que apitar tudo. E o Júnior... O Júnior Baiano já tomou um cartão amarelo. Então tem que ter cuidado. Olha a repetição do lance agora. A falta violenta que o Piquete sofreu. Do Fabinho. Então o Zé Roberto está tendo muito cuidado para o jogo não descambar para a violência. Jumar orienta a marcação dos jogadores do Flamengo. Que ganha por 1 a 0. O Botafogo correndo atrás do gol de empate. Carlos Alberto Dias preparando o levantamento lá do lado direito. 12 faltas cometidas pela equipe do Flamengo. 8 pela equipe do Botafogo. Autorizado Carlos Alberto Dias. Lá vem bola para a área do Flamengo. Muita força. Márcio Santos. Dali para Valdeir. Tentou achar espaço para a batida. Não tinha. Rolou então para Carlos Alberto. Renato coloca na área. Subida de René com ele. Júnior Baiano lá em cima. Ganhou a parada. O Flamengo vai tentando sair. O Botafogo insiste. E o Márcio Santos chega fazendo falta. Falta para cartão amarelo. Corretamente aplicado. O Márcio Santos quando viu perdido. Deu um carrinho perigoso por detrás. E o Zé Roberto. Vejo na repetição o carrinho. E o Zé Roberto em cima do lance. Mostra o cartão. A confirmação do cartão amarelo para Márcio Santos do Botafogo. É, este foi um daqueles cartões. Agora Dias, Renato e Piquete não podem tomar cartões. Estão pendurados com dois amarelos. Vai subir o Wilson Gotardo. Mete a cabeça na bola. Valdeir fica ali esperando para dominar na sobra. Ainda deu para ele. Piquete rola lá na direita para Carlos Alberto Dias. Renato se enfia. Piquete e Valdeir também. Lá vem bola para a área do Flamengo. Piquete ajeita no toque de cabeça. Renato de costas para o gol. Tentou girar. Ainda ele brigando. Júnior Baiano estica a perna e recua para Gilmar. No momento certo. Na hora da conclusão do Renato. Que fica se lamentando. Mas foi um lance normal. Um lance limpo do zagueiro central do Flamengo. Você revê. Quando ele armava a perna para a batida. Foi mais esperto o Júnior Baiano. Gotardo. Piá. Mais uma vez o quarto zagueiro. Nos melhores momentos do primeiro tempo. Apresentados por Léo Batista no intervalo. Você vai rever o gol de Júnior. Marcado aos 15 minutos e 30 do primeiro tempo. Valdeir. Para Piquete. Foi enganado no kick da bola. Mas ainda deu para ele. Fabinho dá o primeiro combate. Ele rola para Renato. Valber. Nas costas do Júlio César. Mas em impedimento. O bandeira está marcando. O Globo e você. Toda hora. Tudo a ver. Você conferiu o lance no replay. O impedimento marcado. O Gilmar foi atrás da bola. Há muita demora aí na cobrança desse tiro de impedimento. Impedimentos 1 a 1 empatados. Os ataques de Flamengo e Botafogo. Pois não. Gil, depois daquela pressão do Flamengo, do gol. O que a sua equipe precisa fazer para retomar o domínio da partida? É só marcar bem os laterais. E botar a bola no chão. Tranquilidade. Dá para chegar ao empate e até virar o jogo. Agora alguns jogadores de ataque não estão voltando muito para marcar. O problema foi isso. O primeiro gol aconteceu assim. Tem uma jogada para o lado esquerdo. Não marcamos direito. O Botafogo cruzou a bola e saiu o gol. Pingo. Ganhou ali no carrinho. Foi atrás. Não deixou sair pela lateral. Dali o lançamento para a Valdeira. Pressão de Wilson Gotardo fazendo a falta. Caiu o jogador do Botafogo. Vai parando nas faltas. O ataque do Botafogo. A equipe do Flamengo. Botafogo, time de melhor campanha em 25 jogos, ganhou 15 e tem 33 pontos ganhos. O Flamengo em 25 jogos ganhou 11 e tem 29 pontos. 4 a menos na soma total que a equipe do Botafogo. Valder. A bola passa pelo Valdeir. Quem afasta é Piá. Gaúcho tentou dominar para puxar o contra-ataque. Não deu. Todo recuado o time do Flamengo. Botafogo aluga meio campo. Pingo. O Demilson aberto lá pela ponta direita. Nélio chegou fazendo a marcação. Ele rolou de volta. Pingo. Carlos Alberto Santos. Desarmado no meio do caminho. Contra-ataque do Flamengo com o Zinho pela ponta esquerda. Gaúcho fica pelo meio. Falta. Marca o Raid no chãozinho que vai se levantando. E neste momento o Flamengo está com apenas 10 jogadores. O atacante Júlio César está fora trocando de chuteiras. Flamengo reiniciando o jogo com a cobrança da pauta. Boa. A bola para o Nélio. Tentou enganar René. Não conseguiu. Mas a bola ainda bateu no zagueiro central do Botafogo. Linha de fundo. Escanteio para ser cobrado pelo lado esquerdo do ataque. Aí está o Júlio César trocando de chuteiras. Como já disse o Tino Marcos. Flamengo ainda com 10. E essa imagem aí é da câmera colocada quase que no travessão do gol do Botafogo neste primeiro tempo. Júnior tomando posição para a cobrança. Lá pela ponta esquerda. Bateu fechado. Meteu a cabeça o Valber. Aí do Flamengo. Olha o chute do Júnior Baiano. O melhor do Nélio. Quem ajeitou foi o Júnior Baiano. Que brincava lá dentro da área do Botafogo. Vamos rever. Ela vem em curva. Uma bola difícil. Tocou nas costas do Gaúcho. Sobrou para o Júnior. Ele inteligentemente ajeitou para o Nélio fuzilar. Só que com a visão atrapalhada. Não acertou o alvo. Vamos para o jogo. Pingo. Pia. Exatamente aí. Esse meio campo do Botafogo não consegue trabalhar bem. Aí que reside todo o prejuízo do time alvineiro. É isso aí que o Gil não está enxergando. Porque está enfiado naquele fosso ali. Onde não se enxerga absolutamente nada. O que prejudica muito os treinadores. Júnior. Escapando lá pela ponta esquerda. Desarmado a bola pela linha lateral. A matança de animais no Pantanal de Mato Grosso. Hoje no Fantástico. Feita a reposição. O Idemar. Zinho. Gaúcho. Viu a passagem do Fabinho pela ponta direita. Piquete tentou cortar. A bola acabou com o Fabinho. Um corte mais. E o Valver esperto por baixo no toquinho aliviando. Que perigo, que perigo. E o contra-ataque do Botafogo. Carlos Alberto Dias. Renato pediu lá no meio. Dois fechando para cima dele. E o Renato sem a bola. O Idemar Júnior ficou na roda o Renato. E a galera gosta, claro. O Idemar. Está ali para o Júnior. Zinho deixou a bola chegar até Gaúcho. Agora sim recebe. Toca de volta para o centroavante Rubro Negro. Flamengo 1, Botafogo 0 no placar do Maracanã. Primeiro jogo da decisão do campeonato de 1992. Falta. Falta do Pingo. Pegando o Zinho lá no meio. Globo e você. Toda hora. Tudo a ver. E o Renato Gaúcho reclamando demais com o árbitro José Roberto Reis. É, e além disso reclamando muito com seus companheiros. Ele e o Pingo discutindo muito. Tanto que agora o caso do Alberto Silva Santos pediu calma ao jogador, ao atacante Renato. Você conferiu. Vamos chegar aos 32 minutos do primeiro tempo. Flamengo 1. Gol de Júnior. Aos 15h30. Botafogo 0. Júlio César por baixo. Afastou Márcio Santos. Retomou Júnior. Que boa bola. Ele colocou na direita. Nos 10 do Fabinho. Dali para Júlio César. Buscou fundo no cruzamento. Desvio de Carlos Alberto. Mais um escanteio. Pelo lado direito. Agora pega a bola ali o Carlos Alberto. Capitão botafoguense. Pede tranquilidade aos seus companheiros. Orienta inclusive a marcação. Botafogo já cedeu dois escanteios. O Flamengo nenhum. É o peso do time do Flamengo. A reclamação do Carlos Alberto Dias. Porque só ele marca. Ninguém volta a bambarcar. E o Flamengo joga com toda liberdade no meio campo. Onde tem o Júnior criativo. Vizinho pela ponta direita. Mandando a bola para a área do Botafogo. Lá em cima. Ricardo Cruz é dele. Os truques do novo filme de Batman. Hoje no Fantástico. Carlos Alberto Dias. O Demilson vacilou. E o Flamengo tomou. Júlio César. Temzinho aqui pela ponta direita. Prendeu agora sim no toquinho de calcanhar. Ligou com o Zinho. Lá no meio o Gaúcho. Deixando passar. A bola chega para Nélio. Ele apenas ajeita para o Idemar. Que toca de primeira para Júnior. E ele devolve. Vai recuando o Idemar. Não acha espaço. Toca para o Pia. Júnior agora. René fura. Ninguém do Flamengo por ali. E o Márcio Santos dá cobertura para a saída de Ricardo Cruz. Bateu forte o goleiro do Botafogo. A bola parou no Fabinho. Que acredita na raça. Leva para o campo de ataque. Lança o Nélio. Entra sozinho. Ricardo sai. Ele toca. Goleiro do Flamengo. Goleiro do Flamengo. O torcedor do Flamengo vai à loucura no Maracanã. 34 minutos. Flamengo 2. Flamengo 2. Botafogo 0. Você curtindo de novo. O gol de Nélio. Camisa 10. 21 anos. Ele passou recentemente a ser um dos novos ídolos da equipe rubro-negra. 34 minutos. Flamengo 2. Botafogo 0. A bola é chutada de longe. As pernas de um marco pegou sem nenhum problema. A conclusão foi do Piquete. Globo e você toda hora. Tumbo a ver. Piquete. Carlos Alberto. Que silêncio. Que silêncio. Toma conta da torcida alvinegra no Maracanã. Mas ainda tem muito chão pela frente. Esse é um grande jogo. Esse primeiro da decisão brasileira de 1992. Veja como chega a passo de novo o Flamengo. Piada ali. E a bola pela linha de fundo. O Reit está marcando o escanteio. Houve ainda um toque do goleiro Ricardo Cruz. Veja só o Júnior. Que lançamento redondinho. Redondinho. O Piá de esquerda. E a bola pela linha de fundo. No desvio. Isso vem acontecendo já há muito tempo. O Gil tem que tomar providência de marcação de meia cancha. Onde essa bola está saindo. Sem a menor disputa. Quer dizer. O Flamengo joga totalmente à vontade. E o lado esquerdo todo aberto. Júnior. De novo em curva. E o Ricardo Cruz pegando. Globo e você toda hora. Tudo a ver. Você conferindo aí no replay. Ouviu só como vem com efeito. É uma bola perigosíssima. Que dificulta a vida de qualquer goleiro. Botafogo no ataque. O Nélio caído lá. E uma falta marcada para o Flamengo. Flamengo 2 a 0. Já deu seis chutes a gol contra quatro da equipe do Botafogo. É a matemática do jogo. Que você acompanha ao vivo na Globo. No intervalo, Léo Batista. Reapresentando os melhores momentos do primeiro tempo. Ninguém segura a torcida rubro-negra no Maracanã. Que festa. Que festa. Flamengo que tem uma falta para bater lá pela meia esquerda. Júnior. Apenas rolando para o Piar. Ele busca o fundo. Vai sair cruzamento. Ricardo Cruz mergulha. GOOOOOOOL! O Gaúcho! Gilmar vibra do outro lado. O Idemar vai levar o seu companheiro para a frente da galera. Para ele ser cumprimentado. Você revê. Piar. Ele vai ao fundo. Acredita. O Ricardo Cruz sai no peixinho. E o Gaúcho primeiro do que ele mete a cabeça na bola. E faz Flamengo 3 a 0. A torcida do Botafogo não acredita. Já tem gente se mandando do Maracanã. Fácil, Raul. Fácil demais. Flamengo 3 a 0. Muito fácil, mas com muita moleza realmente. O Piar vem pelo lado esquerdo sempre com a marcação do Odemilso, que ainda tem que cuidar do Nélio. E o Renato não volta para ajudar na subida do lateral esquerdo do Flamengo. Aí fica mole. O Flamengo tenta, joga com toda a liberdade. O meio campo do Botafogo não marca. E o Flamengo inflamado. Com essa torcida, só tinha que dar que está no placar. 3 a 0. E não há dúvida, a torcida rubro-negra funciona aqui verdadeiramente como o décimo segundo jogador do Flamengo. Flamengo 3 a 0. O jogo já estava parado ali quando o Fabinho meteu a cabeça na bola. Arnaldo César Coelho e a sua análise sobre a arbitragem de José Roberto Raip. Que agora, na medida em que fica 3 a 0 para o Flamengo, fica mais fácil também o trabalho dele, não? Porque também no início ele se preocupou com tranquilidade e bom senso cumprir a lei. E agora é passar desapercebido porque o jogo 3 a 0 fica mais fácil. Vamos aguardar que não haja nenhum pontapé e que o Botafogo perca pelo menos com desportividade, pelo enquanto, até agora. Flamengo continua mandando no jogo. Está lá o Nélio. E a falta. E é importante lembrar que se esse resultado for mantido, o Flamengo reverte a vantagem do Botafogo e pode até perder por dois gols de diferença no próximo domingo. A pílula que diminui e depois mantém o peso das pessoas. Hoje no Fantástico. Oliveira, estou ao lado do técnico Parreira da seleção brasileira, veio assistir esse clássico, surpreso com o placar, Parreira? Surpreso pelo placar de 3 a 0, mas amplamente merecido. Ele reflete a grande superioridade do Flamengo. Que foi melhor taticamente, foi melhor tecnicamente, foi melhor na marcação. E o Botafogo realmente não existiu no campo. Ficou perdido e o Flamengo merece essa vantagem. Em que pecou exatamente o Botafogo, Parreira? Tem grandes jogadores? Eu acho que ele foi surpreendido pela forte marcação do Flamengo, pela personalidade. No meio do campo do Botafogo não conseguiu jogar. E principalmente há um defeito muito grande do lado esquerdo do ataque do Flamengo, do lado direito da defesa do Botafogo. Onde os três gols surgiram por ali. O Botafogo não soube bloquear aquela jogada. E enquanto o Parreira falava, o Flamengo escapou de levar o quarto gol. Você viu aí, numa grande jogada individual. O Botafogo, olha aí, o Botafogo chegando, não tá valendo não. Impedimento bem marcado do Valdeir. Olha o José Roberto com o braço esquerdo levantado. Recomeça o jogo do Flamengo. Mas eu dizia, uma grande jogada individual do Júlio César, ajeitando pro Gaúcho. Você viu aí, o René salvando o Botafogo. De levar o quarto gol. Vamos nos aproximando do final do primeiro tempo. Terceiro do Flamengo foi marcado por Gaúcho aos 38 minutos. Botafogo começa a dar sinais de reação. De que ainda não está totalmente desesperado. Renato, a marcação é de Júnior. Os dois ficam presos ali na linha de fundo. Tentou descolar espaço o Renato Gaúcho. Ganhou a parada o Júnior. Chutou contra as pernas do Renato. E o Flamengo fica de posse da bola. Globo e você, toda hora, tudo a ver. No ataque o Botafogo, Carlos Alberto Dias, um chute rasteiro buscando o canto esquerdo de Gilmar, que estava ligado. Caiu e pegou sem nenhum problema. Bom lance, bom lance de ataque do Botafogo. O jogo você rever é que o Dias não deu muita sorte. Acabou batendo um pouco fraco na bola. É, apareceu agora o Dias, que anda sumido no campo. É a primeira participação positiva dele. Mas no meio-campo ele não dá o combate, ele não se integra ali. Por isso o Botafogo também perde esse poderio de meia cancha. A pílula que diminui e depois mantém o peso das pessoas. Hoje no Fantástico. No ataque o Flamengo partiu sem bola para pegar na frente o Nélio. Gaúcho acompanha lá do outro lado. Ensaiou a finta, a bola passou. Ele não, o Valver não deixou. O Valver escorou com o braço o Nélio. Quando o Nélio por debaixo da perna driblou o Valver. O Valver reclama, veja a repetição do lance. Por debaixo da perna, ele com o braço. Impede o Nélio. Bem marcada a falta pelo José Roberto Rai. Na repetição você viu uma falta realmente clara. Como disse Arnaldo César Coelho. Flamengo 3, Botafogo 0. 16 faltas cometidas pelas duas equipes. A matemática do jogo, você conferindo. O Flamengo preparando a cobrança com o Júnior. Pediu dois homens na barreira. Piquete e Valver. O goleiro Ricardo Cruz. Levantando o Júnior. René apenas hispana. Júnior vai ano, manta para o gol. Mas ela passa. E toca na rede pelo lado de fora. Mais uma tentativa do zagueiro central do Flamengo. Que você vê aí voltando para o seu campo de defesa. E a repetição do lance. O René tenta cortar, mas pega só de raspão. Dá azar porque ela cai nos pés do Júnior baiano. Que domina e manda de pico. Carlos Alberto. Júnior baiano empurrado pelo Valdeira. É o que diz José Roberto Reit. O Flamengo vai cobrando a falta. Ninguém segura a galera rubro-negra no Maracanã. É um grande contraste. A torcida do Botafogo calada. Dias. Dali para Renato Gaúcho. E o corte de Wilson Gotardo colocando a bola pela linha lateral. A matança de animais no Pantanal de Mato Grosso. Hoje no Fantástico. Mais uma vez para você. A entrada do Gotardo. Vamos para o jogo. Renato. Odemilson. Fez o corta-luz com o Renato. Não conseguiu a passagem. A sobra de Piar. Ele deixa para o Júnior tocar para a frente. Piar. Júnior. Tranquilizando pela equipe do Flamengo. A showzinho livre de marcação. O Flamengo chega bonito. Carlos Alberto da cobertura. Reclama um pênalti. Os jogadores do Flamengo na entrada do René. Caiu lá o Júnior César. O Reit mandou seguir. E agora a pita. Final do primeiro tempo. Termina o primeiro tempo no Maracanã. 3 a 0 para o Flamengo. Tem gente que ainda não acreditou. Mas está 3 a 0 para o Flamengo em cima do Botafogo. No primeiro jogo da decisão do Campeonato Brasileiro de 1992. Tino Marcos. Roberto Tomec. Vamos ouvir aqui o capitão do Flamengo. O jogador Júnior. Eu acho que a gente aproveitou o momento de desequilíbrio do Botafogo. E naturalmente conseguimos essa boa vantagem. O técnico Carlinhos do Flamengo, que se nega a dar a entrevista, não fez nenhuma alteração no time. Começa o segundo tempo. Valdeir. Mexendo a bola no campo de ataque, a equipe do Botafogo que perde por 3 a 0. E a primeira falta do segundo tempo cometida pela equipe do Flamengo. Veja como tem pressa os jogadores do Botafogo. Gilmar. Orientando a marcação. Apenas no meio do caminho ali. O Nélio Dias levanta na boca do gol. Júnior Baiano foi lá em cima, mas a bola passou por ele. Caiu lá do outro lado. Márcio Santos brigando com o Wiedemar. E chutando a bola contra as pernas do jogador do Flamengo. Arremesso manual para a cobrança de Renato Gaúcho. Ele abre os braços, ninguém se apresenta. Por isso deixa a cobrança para Valder. Que veio lá de trás. E dali manda para a área do Flamengo. Apenas de raspão, Márcio Santos e a bola parando com Gilmar, que manda para frente. Nélio, no mano a mano com o Odemilson. Toma a frente, o lateral direito do Botafogo. Que foi puxado. Agora me disse o Vivinho, um pouco antes de reiniciar a partida. Que o encontro do técnico Gil com os jogadores no vestiário. Foi de uma bronca só. Gil no mínimo considerou vergonhosa a atuação da equipe no primeiro tempo. Pois é, Raul Plasma, veja você. Como é o futebol. Botafogo time de melhor campanha. O ataque mais positivo. Enfim, entrando em campo como franco favorito. E levando já no primeiro tempo 3 a 0. Porque não teve um time marcador no principal setor do campo. Onde o Flamengo trabalha muito bem com o Júnior e Zinho. E se você pedir para morrer sem marcação ali, ninguém resiste. E não foi uma vez a linha de fundo. A colocação de Vivinho agora pode dar uma melhor alternativa para o time alvinegro. Agora é preciso a pegada de meia cancha. Flamengo tem 3 títulos brasileiros. 80, 82 e 83. Dessas 3 conquistas participou Raul Plasma como goleiro. Zinho batendo para trás. Gaúcho tentou de primeira. Não deu para ele. Valber tira da grande área. E a bola pela linha lateral. O Flamengo foi campeão também em 1987. Campeão da Copa União. Campeonato com os 16 principais clubes brasileiros. Mas a CBF não reconheceu o título porque o Flamengo se recusou a disputar com o Esporte de Recife. Campeão do módulo amarelo. Para a CBF, o Esporte é o campeão brasileiro de 1987. Quem dirigiu o Flamengo em 1987 era o mesmo técnico que aí está hoje. O Carlinhos. O único jogador que ainda continua jogando é o contra-esquerda Zinho. Que hoje joga no meio campo. Júnior atropelado ali pelo Pingo. E parando na continuação no jogador Vivinho. Que tem a camisa número 15. Ele substituindo neste segundo tempo o Piquete. A cobrança foi do Piá. Nélio. A bola passou pelo Zinho. Atrás dele estava o Carlos Alberto. O Zinho insiste. O Demilson tentou a passagem. Nélio tomou. Ficou no chão. Não houve nada na interpretação do Wright. Mas houve a falta sim. Não marcou porque não quis. Aí a observação de Arnaldo César Coelho. Pingo. Ligando com o Vivinho. Lá pelo meio o Valdeir. Ele preferiu tocar de volta para o Pingo. Vai partir o cruzamento. Valdeir girou. Pressionado ali. E a bola pela linha de fundo com escanteio. Primeiro no segundo tempo. Marcado pelo José Roberto Wright. Para o Botafogo bater pelo lado direito do seu ataque. Você revê o lance. Ele conclui. A bola bate no jogador do Flamengo. E espirrada vai pela linha de fundo. Aí Renato Gaúcho tomando posição. Lá vem bola para a área do Flamengo. O Gilmar pega. Tranquilo, tranquilo. Quatro minutos do segundo tempo. Flamengo três. Um de Júnior. Um de Nélio. Um de Gaúcho. Portafogo zero. São as emoções do Campeonato Brasileiro. Ao vivo na Globo. Primeiro grande jogo da decisão de 1992. Marcado um arremesso manual. Ou a falta. Marcou a falta o Wright. O Flamengo bate. O Indemar. Zinho. Trouxe para o meio. Deixou com o Júnior. Que arredonda para o Piak. Vinha lá de trás. Ele racha com o Carlos Alberto Santos. Depois o Demilson tenta explodir. A bola toca no jogador do Flamengo. E o Botafogo tem manual para cobrar. Globo e você toda hora. Tudo a ver. Sai o Botafogo. Quando passamos de cinco minutos. Com três a zero para o Flamengo. No placar do Maracanã. Bingo. Zinho dando o primeiro combate. A bola espirrada ficando com o René. Carlos Alberto Santos pediu para organizar. A subida do Alvinegro ao campo de ataque. A bola pelo alto para Renato Gaúcho. Seria para ele. Piak cortou no momento certo. Zinho. Amaciou. Pôs no chão. Piak toca para trás. Júnior Baiano domina ali na entrada da grande área. Dali toca para o Indemar. Que liga no toquinho de primeira. Coloca a bola lá na ponta direita para Júlio César. Ganha o campo de ataque. Fabinho ficou pela ponta. O passe saiu errado. E de graça o arremesso manual para o Botafogo. Carlos Alberto Dias. Antropelado pelo Júnior. Conseguiu dominar. O Demilson veio de trás. Tomou à frente o Nélio. Toquinho de cabeça. Aliviando. E a bola chegando para Gilmar. Protegido pelo Piak. Anos rebeldes. A nova série brasileira. Estreia nesta terça. Dez e meia da noite. Batendo firme Gilmar. Gaúcho. Boa bola do Gaúcho para o Zinho. Que entrou em condição legal. A marcação dura do zagueiro central. René. Ouve a carga. Falta para o Flamengo. Cobrar pelo lado esquerdo. Torcida do Botafogo. Calada. Você está revendo aí a falta do René. No camisa 11 Zinho. E ele também deu o troco. Ficou claro aí nessa imagem. Puxando ali pelo calção o René. Zinho já recebeu sete faltas. É a matemática do jogo. Ligado o Ricardo Cruz. O Júnior manda para a área. Olha lá a tentativa. E o Botafogo se safando. Falta. Carlos Alberto Santos sentindo o perigo. Foi no corpo do Júlio César. Que chegou na velocidade. Para levar essa bola até a grande área do Botafogo. Na verdade o Fabinho. Embora sejam do Botafogo os melhores resultados desse campeonato. O time não consegue vencer o Flamengo há quase dois anos. A última vitória botafoguense foi em setembro de 1990. Vai se levantando o Fabinho. Júnior levanta para a área do Botafogo. Caucho ficou preso na marcação. Caiu tentando confundir o árbitro. Não houve nada. O Demilson recolhe e sai tocando para Pingo. Chegando ao campo de ataque. Vivinho escapou da marcação do Piá. Bom lance. Bom lance individual do Vivinho. Tentou chegar ao fundo. Recebeu a marcação. A sobra ainda é dele. Bom cruzamento. Afasta Fabinho. Mete a cabeça na bola para afastar o perigo. Sai o Flamengo no contra-golpe. O jogo é bom no Maracanã. Flamengo 3 a 0. O Botafogo não se entrega. O Flamengo chega com o Zinho. Caucho se apresenta pelo meio. Ele prefere rolar para o Nélio que acompanhava pela meia direita. De volta para o Zinho. Prepara o cruzamento. Fica em cima o René. Tenta achar espaço. Toca para o Nélio. Os dois presos na marcação. Tem três homens do Botafogo por ali. A torcida grita olé. Eles trocam bola. O Nélio vai tentando chegar ao fundo. Manda dali. Ricardo Cruz pega na pequena área. Globo e você. Toda hora. Tudo a ver. O Demilson. Vivinho. Pressionado pelo Pia e a bola pela linha lateral. A matança de animais no Pantanal de Mato Grosso. Hoje no Fantástico. René. Carlos Alberto Santos. Todo recuado. O time do Flamengo. O Botafogo tenta botar pressão. Perdendo por 3 a 0. Tenta diminuir a vantagem rubro-negra. Márcio Santos conseguiu a passagem pelo Gaúcho. Ligou com o Renato. Carlos Alberto Dias esperava pelo meio. Demorou demais o Renato. Acabou sem a bola. O contra-ataque pode ser perigosíssimo para a equipe do Botafogo. Zinho. Dois para cima dele. Achou espaço. Tocou para o Júnior. Ficou sem opção. Agora sim. Manda redondinha lá na ponta direita. O Idemar. Fabinho. Júnior. Júlio César se enfiou, mas não entendeu. Não acompanhou o raciocínio do Gaúcho. Que apenas escorou para a continuação do lance. Para a progressão da tabela. Sai do sufoco a equipe do Botafogo. Flamengo 3 a 0. A vontade no jogo. Bem a vontade também está o Júnior. Que não recebe nenhum tipo de marcação. E não recebendo marcação. Ele faz tudo aquilo que ele sabe fazer com o talento que tem. Lá vai o Flamengo. Botardo. Júnior não foi. Carlos Alberto Santos. Recebe o combate ali do Gaúcho. Ninguém segura a torcida do Flamengo. Aqui no Maracanã. Cantando sem parar. Fazendo a maior festa. Também não é para menos. Flamengo 3 a 0. Botafogo chegando. Gotardo não deixou. Valdeir concluir. No campo de ataque ninguém do Flamengo. Recolhe Pingo. Traz de volta. Carlos Alberto Dias. Valdeir. Carlos Alberto Santos. Que boa bola. Gilmar pegando a conclusão do Valdeir. Agora sim deu certo. Chegou bem o Botafogo. Só que o chute do lateral esquerdo foi em cima do goleiro. Veja aí. Que boa bola do Carlos Alberto Santos. E o Valdeir entrando junto com o Fabinho. Achando a bola primeiro para a batida. Só que em cima do Gilmar bem colocado. Mais uma vez. Adoradores do Diabo. Adoradores do Diabo. Filme inédito nesta segunda em tela quente. Gaúcho. Boa presença do René. Divinho. Pingo. Júnior. Sai do toque de bola a equipe do Flamengo. Passa errado. Mas Fabinho conseguiu chegar primeiro do que Renato. Agora o Indemar. Júlio César lá pela ponta. O Indemar tem Fabinho um pouco mais à frente. É para ele essa bola. Em cima Carlos Alberto Santos. Júlio César acompanha o Fabinho. Prende. Dá as costas para o marcador. Acaba puxado. Fica no chão e é falta para o Flamengo. Os truques do novo filme de Batman. Hoje no Fantástico. Melho. Pegando muito embaixo. A bola passando longe do gol do Ricardo Cruz. Os Globo e você toda hora. Tudo a ver. Ricardo Cruz. Aí o Gaúcho. Esperando pela cobrança da bola. Pela reposição da bola em jogo. Pela cobrança do tiro de meta, claro. Júlio. Deu uma chicotada ali para responder. Júlio César. Gaúcho. E a carga do Márcio Santos. Mais uma falta para a equipe do Flamengo que ganha por 3 a 0. Muita emoção no primeiro jogo da decisão do Campeonato Brasileiro de 1992. Flamengo 3, Botafogo 0. Domingo tem mais. Está revertendo a vantagem a equipe do Flamengo. E o Botafogo aqui no ataque. Júnior Baiano tomou a frente do Renato. O Flamengo conseguiu aliviar. Fabinho. O Idemar. De volta para o lateral direito. O Idemar. Aliás, Raul. O Flamengo parece não sentir a mínima falta do Charles, que desfalcou o time a última hora. Exatamente. O Flamengo está muito à vontade. Joga mais uma decisão. O Maracanã parece sua casa. E o Botafogo ainda não se encontrou, embora demonstre muita vontade. Devinho. O Demilson passou, ficou com a bola. Nélio veio lá de trás, fazendo o carrinho. Travando o jogador do Botafogo. Impedindo o cruzamento. E o Nélio foi quem acabou levando a pior. Você tem aí a repetição do lance. Veja na repetição que o Nélio veio com tudo. E derrubou. E depois ainda levou um troco do jogador do Botafogo. Veja na repetição aí que o Nélio passou e raspou com tudo. E depois, né, com troco. O Zé Roberto em cima marcou a falta bem marcada. E o Nélio caiu. E vai ser atendido aí no canto. O senhor não está aparecendo no vídeo. Mas aí o Nélio se não atendiu. A Globo tem câmeras em vários pontos do Maracanã. Em pontos estratégicos. Tanto assim que você pode rever o lance de vários ângulos. E o Nélio realmente levou a pior. Vai ser colocado na maca e retirado de campo para um atendimento mais cuidadoso do departamento médico. Do clube de regatas do Flamengo. Quando a torcida grita o seu nome. Flamengo fica por enquanto com 10. O Botafogo prepara a cobrança da falta. Você conferiu várias vezes a falta. O Carlos Alberto Dias cobra. O toque de cabeça do Valdeir. A bola ainda quicou. Atrapalhando a defesa do Gilmar. Que foi obrigado. A se esticar ali para mandar pela linha de fundo. Veja mais uma vez aí como foi. O Valdeir mete a cabeça. Vamos para a cobrança do escanteio. Gilmar. Bola direto para o goleiro do Flamengo. Um barulho ensurdecedor faz aqui a galera rubro negra. O Flamengo ganha por 3 a 0. Batida forte do Gilmar. E a bola caindo no campo de ataque do Flamengo. Resposta de Márcio Santos. Confere Júnior. Zinho. Tem Fabinho passando pela ponta direita. Prefere vir por dentro. A marcação é do Pingo. Protege o Zinho. Não vai dar para o Nelly continuar. Já já a informação. Vamos acompanhar primeiro a descida de Renato Gaúcho. Lá pela ponta esquerda. Acompanhado a distância pelo Júnior Baiano. Ele encara a marcação. Manda para a área. Sobe piá. E de cabeça. Faz o corte. O Júnior evita a saída pela linha de fundo. Quando passamos de 16 minutos com 3 a 0. Para o Flamengo. Que vai mudar. Vai entrar Paulo Nunes. Paulo Nunes vai entrar no lugar de Nelly. Que sai do campo machucado. Nelly fez a falca. Recebeu o troco. E foi quem levou a pior. O Demilson combinando bem com o Valdeira. Ele vira de esquerda. A bola passa longe do Gilmar. Globo e você toda hora. Tudo a ver. Mais uma vez para você. A jogada de Odemilson com o Valdeira. E a conclusão do camisa 10. Colocando a bola longe do gol do Gilmar. Paulo Nunes em campo. O Nelly tem 21 anos. Deixou o campo com uma torção no joelho. Uma torção no joelho. Preocupa os médicos em relação ao jogo do próximo domingo. Realmente. O Melio. Atravessando uma excelente fase. Pode ser atrapalhado por essa contusão aí. Pode se constituir num sério destoque para a equipe do Flamengo. Na partida do próximo domingo. A segunda pela decisão do brasileiro de 1992. Que boa bola do Pingo. Lançamento açucarado para o Carlos Alberto Dias. O Vivinho ia passando. Ele vacilou. Chegou de ladrão o Júnior Baiano. E sai na velocidade puxando o contra-ataque. Trabalhando bem com o Zinho. Caúcho. Ainda ele. Paulo Nunes apenas ajeita para o Júnior Baiano. Caiu lá na entrada da gladiária pedindo uma falta. O Raid não marcou. O Demilson recolhe. O Botafogo dá a resposta. Bingo. Foi empurrado ali pelo Widemar. Falta. 3 a 0 para o Flamengo em cima do Botafogo. Vivinho. Baldeir. Apostando corrida com o Júnior Baiano. Dali não tem ângulo. Renato Pede. Ele toca. Fabinho aparece. Afasta o perigo. Júlio César recolhe para sair lá pela ponta direita. Leva para o capo de ataque. Vai se recompondo a defesa do Botafogo. Ainda Júlio César viu bem a chegada do Zinho pelo meio. Prendeu o Zinho. Resolveu encarar. Ganhou a grande área. Um corte. Chamou para o pé direito. Ele joga lá na boca do gol. Márcio Santos mete a cabeça. Júnior tentou a falta, mas não conseguiu. Bingo passou por ele. Deixa no meio do caminho com o Vivinho. Tinha o Valdeir lá do outro lado. Melhor. O Dias preferiu o Valdeir aqui pela ponta direita. E o Valdeir fica na bronca ali com o Bandeira. Ele está reclamando falta do Gotardo nessa jogada. E agora reclama do Zé Roberto Reis. Veja a repetição. Gotardo com o ombro. Empurra o Valdeir. E o Bandeirinha. Não assinalou o Zé Roberto também. Não. Olha só a repetição. O Gotardo com o braço e escora o Valdeirinha. Foi falta o Zé Roberto não matou. Ele reclamou porque foi bem na cara do Bandeira. Renato Gaúcho esperando pela reposição na cobrança do tiro de meta. Gilmar bateu forte. Gaúcho de cabeça faz o desvio. Valber confere pelo Botafogo. Atrasa na fogueira. Júlio César ganhou. Bate louco. Caiu. Falta. E cartão amarelo para o Valber. Que deu uma bobeada. Entregou na bandeja para o jogador do Flamengo. Um detalhe. Quem fez a falta foi Márcio Santos. O Márcio Santos já tinha tomado o cartão amarelo. Veja na repetição. Teria que ser expulso o Márcio Santos. Errou o Zé Roberto Raiz. Falta perigosa. E agora se expulsa o Márcio Santos. Fica se lamentando ali o Márcio. O Arnaldo foi perfeito na sua observação. Fica com 10 homens da equipe do Botafogo. E o Gaúcho agitando a galera. Eu explico. O Márcio Santos era o último homem. Ele perdeu a bola e fez a falta como último recurso. E a regra manda que seja aplicado o cartão vermelho. E está aí o Márcio Santos. Corretamente expulso pelo Zé Roberto Raiz. Ele que já tinha recebido o cartão amarelo no primeiro tempo. Ficam piores as coisas para o Botafogo. Que perde por 3 a 0. E fica com 10 homens. Quando passamos de 21 minutos. Muita gente se mandando. O torcedor do Botafogo já não acredita mais nesta altura. O Flamengo tem aí a chance para o quarto gol. Passou pela bola Júnior. Comprou Júnior. Passou Maiano. O Júnior foi quem tocou. A bola esquerda do Ricardo Cruz. Que voou assustado. Passou perto. Muito perto. Globo e você toda hora. Tum, Guadê. Amanhã em tela quente. Adoradores do Diabo. O Flamengo pressiona. Vem para o campo de ataque. Derrubado de novo o Júlio César. Agora o Heidt que o lance foi normal. Se manda então o Botafogo no contra-ataque. E o Denilson. Valdeir. E a entrada do Paulo Nunes. Que é ameaçado agora pelo Valdeir. Os dois se estranham. Vai sair cartão. São chamados Valdeir e Paulo Nunes. Você revê. E o jogo recomeçou com a cobrança da pauta. Mais uma vez. Empurrado Júlio César. O Idemar. Bola ajeitada para o Fabinho. Ele rola. Sim. Apenas encostou para o Júnior. Júlio César lá dentro da área. Chutando contra as pernas do Valdeir. Linha de fundo. Escanteio para o Flamengo cobrar pelo lado direito. Flamengo 3. Botafogo 0 no placar do Maracanã. A pílula que diminui. E depois mantém o peso das pessoas. Hoje no Fantástico. Zinho tem dificuldade lá. Tem uma tonelada de papel daquele lado. Ele vai limpando a área. Para poder cobrar o escanteio. Pede toda atenção o goleiro Ricardo Cruz. Zinho vai botar capricho com todo o incentivo. Veja lá o torcedor dependurado. Gritando com ele. Júlio César. A bola pela linha de fundo. Ele reclama o escanteio. O Haidt está marcando só tiro de meta. Globo e você toda hora. Tudo a ver. Escapou da falta o Dias. O Flamengo responde. O corte foi feito. Júnior está no campo de ataque. Gotardo se arrisca. Acompanha a jogada. Gaúcho também foi lançado. Tropeçou. Caiu sozinho. Renato. Sai da velocidade. Com muita sede, né? E a falta. Foi a mil ali o Renato. Bola de Pingo para Vivinho. Chega junto o Piaz. Estica a perna. Faz o corte. Lateral para o Botafogo. Vivinho foi atrás. Faz a reposição. Pingo por ali. Pode devolver para o Vivinho. Pode cruzar. Prefere tocar para o Carlos Alberto Santos, que estava um pouco mais recuado. Ele manda de volta. Dominou o Pingo. Escapou do Paulo Nunes. Que boa bola para o Valdeir. Ele bate virando de primeira, mas fraco em cima do Gilmar. Torcedor do Botafogo não se conforma. Veja aí. Vamos chegar aos 26 do segundo tempo. 3 a 0 para o Flamengo. Flamengo que está no campo de ataque. Júlio César. A bola vem para o Gaúcho. Melhor do que ele lá em cima, René. Acabou colocando nos pés do Júlio César. Tentou cavar um pênalti. Marcado pelo Carlos Alberto Santos e pelo Valber. Caiu. Mas o Wright acompanhava muito em cima a jogada. Carlos Alberto. Passa pelo Dias. Vivinho. Ganhou a parada. Piá. Caúcho. Zinho. Lá na ponta direita para o Júlio César. Vai passar Fabinho. Vai ficar mais aberto. É para ele o lançamento. Tirou do Valber. Tentou cruzar. Bateu no Valber. Escanteio. Mais um pelo lado direito. Com 3 a 0 no placar do Maracanã para o Flamengo. Canta feliz a torcida rubro-negra. Dando a maior força para o seu time no primeiro jogo da decisão do brasileiro de 1992. Veja que imagem bonita da torcida que lota o Maracanã. Júnior. Ajeita com cuidado. Vai botar capricho na cobrança do escanteio. Paulo Nunes e Gaúcho enfiados lá na área. Passou pelo Carlos Alberto Santos. Quem tirou foi René. Voltou para o Júnior. Ficou sobrando lá na ponta direita depois da cobrança. Lá vem bola de novo para a área do Botafogo. Não saiu o Ricardo Cruz. É que veio muito aberta. Não dava realmente para o goleiro. A sobra do Zinho. Piá foi atrás. Está valendo. Capricha no cruzamento. Toque de cabeça. E a bola longe do gol. Marca escanteio right. Toque do Valber. Jogadores do Botafogo reclamam. Mas está marcado o escanteio. Você revê. Tiro de meta. Claro. O Zé Roberto errou. Veja na repetição. Pela esquerda. O Gaúcho testa. Tiro de meta. O Zé Roberto erradamente marcou. Tiro de canto. Está aí o Júnior batendo. Estava apenas pressionado pelo jogador do Botafogo que não chegou a tocar na bola. A coreografia bonita da torcida do Flamengo. Feliz com a sua equipe. Olha o perigo. Safa-se o Botafogo. Piá tenta retomar. Acaba furando. Complicando. Houve falta ali do Vivinho. Reit não marcou. Defesa do Flamengo aberta. Valdeira engana o Indemar. Que bom lance. A bola rolada. Olha o gol. O Dias perde na boca do gol. Faltou calma. Faltou tranquilidade. Faltou um pouco de categoria. Agora para o Dias. Uma jogada espetacular. Esperta do Valdeir. Veja como ele engana o Indemar. Um toque sutil. Uma ginga de corpo. Sente a chegada do Dias. Rola a bola. Era só dar um pontazinho que ela entrava. Foi impressionante realmente. A jogada maravilhosa do Valdeir. Com grande velocidade. Muita habilidade. Foi tudo o que faltou para o Carlos Alberto. Era tocar com mais confiança. Isso reflete muito bem o estado de espírito desse jogador. E do time do Botafogo. Daqui a pouco depois do futebol. A continuação do Domingão do Faustão. Júlio César. Flamengo no campo de ataque. Tocando a bola tranquilamente. Ganhado por 3 a 0. Caucho apenas ajeita. Queria falta o Paulo Nunes. Mas o jogo segue. Pingo. Primeiro combate foi do Júlio César. Ele tocou para trás. Sai bancando ali o Paulo Nunes. Vivinho. Odemilson. De volta para o Vivinho. Tenta escapar do Pia. Protege. Acha o buraco ali. Tocou para o Valdeir. Adiantou demais. Mas quase, quase o Zinho retomou pelo Flamengo. Dias. Valdeir acompanha. Pediu. Ficou com ela. Foi para dentro da grande área. Ainda Valdeir. Outro volante. Bateu cruzado. Passou na boca do gol. E saiu do outro lado. É só tiro de meta. Tente se lamentar mesmo. Valdeir não está dando sorte. Não está dando sorte. A estrela do Botafogo. Você revê o lance. Globo e você toda hora. Tudo a ver. Kaiser. Uma grande cerveja. Vai mudar a equipe do Flamengo. Não dá mais para o Paulo Nunes. Vai entrar Marcelinho. Marcelinho entra já já no lugar de Paulo Nunes. Outro jogador do Flamengo machucado. Ele que substituiu o Nélio contundido. Acaba se contundindo também o Paulo Nunes. Preocupação portanto para o departamento médico do Flamengo. Para o técnico Carlinhos. Dois jogadores importantes. O Nélio principalmente. Lembrando que domingo próximo teremos o segundo jogo da decisão. Valdeir fazendo a fila. Combinado com o Dias. Tentou rolar para o Renato Gaúcho. Que se apresentava pelo meio. A bola não chegou para ele. Porque o corte foi feito. É o destaque do Botafogo. Valdeir. Camisa 10. É um craque. É. Acordou agora Valdeir. Já viu que não dá para jogar em conjunto. Foi resolver praticamente sozinho. Já conseguiu dois bons lanches. Gilmar. O Botafogo joga com 10. Márcio Santos foi expulso. Marcelinho é a primeira participação dele no jogo. Para o Gaúcho. Sai Ricardo Cruz e pega. Logo depois do futebol. A continuação do Domingão do Faustão. Vivinho. Encarando o Marcelinho. Ainda o Vivinho. O Demilson esperava pelo passe um pouco mais à frente. Passamos de 32. 3 a 0. Flamengo no placar do Maracanã. Valdeir. Dali rolando para o Demilson. Ele apenas levanta. Valdeir domina. Puxa. O Demilson ajeita para o Renato. Deixou escapar. Não teve domínio. Júnior Baiano vai tirando da grande área. E dando um bico desnecessariamente pela linha lateral. O torcedor gosta. Mas não é preciso nada disso com 3 a 0 no placar. E o jogador Paulo Nunes deixou o campo chorando muito. Assim como o Nélio que ele substituiu. Paulo Nunes também sofreu uma torção no joelho. Vem arremesso manual para cobrar. O Demilson pela equipe do Botafogo. Aí está o lateral direito. Camisa número 2. Vivinho tocando de primeira. Pingo. Jogou lá na área. Pia se esticou e puxou. De novo a bola para fora. Vai sair outra vez. O Demilson. Carlos Alberto Santos. Procurou pelo Valdeir. E a defesa do Flamengo aliviando de novo. Vai segurando o time do Botafogo. Que busca desesperadamente. O seu primeiro gol. Lá em cima Gotardo. Na continuaçãozinho. A bola esticada para o Gaúcho. Defesa do Botafogo aberta. O Gaúcho fica preso lá na ponta direita. Ligou com o Edmar. Zinho pediu. Tem uma avenida ali. Mas ele é redonda. Foi lá do lado direito. Fabinho. Faz o levantamento. Afastou o Demilson. Caiu com o Gaúcho. Zinho. O Heide atrapalhou um pouco. Mas a bola chegou para o Júnior. Que abre para Marcelinho. Fica em cima dele o Demilson. Acabou sem a bola. Melhor na parada. O lateral Botafoguete. E aí o Vivinho. Veio lá de trás o Piar. Para tomar no carrinho. E a bola espirrada sobrando para o Júnior. O Edmar. Piar. Zinho. Escapou do Pingo. Tocou de volta para o Piar. Marcelinho aberto pela ponta. O Flamengo toca a bola completamente à vontade no jogo. A torcida delira no Maracanã. Flamengo 3 a 0. São as emoções do Campeonato Brasileiro ao vivo na Globo. Chegando o Flamengo de novo com perigo. Zinho ficou sem saber o que fazer com a bola. Arrumou para o Fabinho. Agora Júlio César que estava um pouco mais à frente. Pode cruzar. Prefere entrar na grande área. Chamou para o pé esquerdo. Agora sim o levantamento de um peixinho de Odemilson para atirar. Vê aí que o Flamengo é dono do jogo. Vivinho. Wilson Gotardo. Renato queria o quê? Uma falta? Não houve não. Marcelinho. Escapa do Odemilson. Gaúcho se enfiou, mas o passe saiu errado. Globo e você toda hora. Tudo a ver. Raider. Use o autêntico Raider. E dê férias para ativitações. Raider. Raider apetou ali uma falta. Vamos chegar aos 36 minutos no segundo tempo. Veja lá no placar eletrônico a excelente arrecadação. 1 bilhão, 590 milhões, 641 mil cruzeiros. Confirmando todas as expectativas. 1 bilhão, 590 mil, 641 mil cruzeiros com 117 mil, 615 torcedores presentes no Maracanã. A marcação é de Pia. Ele insiste. Dali manda para a área. Gilmar. Tranquilo, tranquilo. No campo de ataque, Gaúcho e Júlio César. Vai se recompondo a defesa do Botafogo. Júlio César ensaia a fita. Renner tenta fechar os espaços. Já não tem mais ângulo. Bate para trás. Em cima do Ricardo Cruz. Dali com a mão. Dias. Renato. A bola passa por ele. Fica com o Valdeir. A marcação é de Wilson Gotardo. Protegeu bem o Valdeir. Rolou para Carlos Alberto Santos, que se apresentava pela ponta esquerda. Fazendo a maior festa torcida do Flamengo. Muita gente do Botafogo já se mandou do Maracanã. Torcida Alvinegra inconformada. 3 a 0. Placar do primeiro tempo. Que lançamento do Zinho. Que lançamento para Júlio César. Gaúcho acompanhou. Prendeu. Demorou demais o Júlio César. Ainda ele. Tentou limpar para a batida. Caiu. Quando sentiu que não dava mais. Não houve nada, Arnaldo. O Júlio César é um caicai tremendo. O Zé Roberto estava em cima do lance e viu que não houve nada. Correta a atitude do Zé Roberto deixando de ocorrer. É, tanto cesbobagem que o Gaúcho reclamou dele, não do juízo. O lance infantil do camisa 7 do Flamengo. Renato. Não conseguindo nada, nada, nada com o seu marcador. Torcida do Flamengo vaiando a do Botafogo. A identificação dos jogadores do Flamengo com a torcida é muito grande. Dos 16 jogadores inscritos entre titulares e reservas, 12 foram revelados nas divisões de base do clube. Zinho. René acompanha. Aí do Zinho ganha a parada. Tentou tocar para o Gaúcho. Apareceu lá o Carlos Alberto, reclamou um toque. O centroavante do Flamengo, o Haidt mandou continuar. O Marcelinho, você revê aí, ó. René. Não houve, não. No replay ficou claro. Piá, cruzamento. René explode para afastar. Voltou para o Piá, não saiu, não. E também não houve a falta. Vigo. Boa bola para Valdeir. Dominou no peito, pôs no chão. Tirou do Wilson Gotardo, rolou para o Carlos Alberto Dias, que estava lá no grande círculo. Divinho. Saiu o cruzamento. Gilmar ficou só olhando e ela passou pela linha de fundo. Tiro de meta para o Flamengo bater. Globo e você, toda hora, tudo a ver. Placar eletrônico. Hoje, depois de Domingo Maior. Você revendo aí o lance de ataque do Botafogo. A batida do Vivinho na diagonal e a bola ganhando a linha de fundo. Vão saindo do Maracanã os torcedores do Botafogo. Os do Flamengo ficam por aqui como não poderia ser diferente. Fazendo uma grande algazarra, comemorando 3 a 0 no primeiro jogo da decisão do Campeonato Brasileiro de 1992. Veja que passamos de 40 minutos as bandeiras rubro-negras agitadas nas arquibancadas por todos os cantos do Maracanã. Torcedor vai à loucura. O Botafogo entrou em campo como franco favorito. Melhor campanha. O ataque mais positivo. Maior número de vitórias. E leva de 3 a 0. Exatamente. Agora fica bastante difícil na outra partida. O Botafogo tem que devolver a mesma goleada de 3 a 0. Se continuar esse mesmo placar. Porque o que vale para o desempate, saldo de gol. Fica bem difícil. Mas o Flamengo fez tudo é possível. Valver. A bola espirrada sobrando para Marcelinho. Júnior. Escalada do Fabinho lá pela ponta direita na velocidade. Júlio César se enfia junto com Gaúcho. Ele faz o corte. Tentou arrumar para cruzar de pé esquerdo. Foi obrigado a recuar. Achou o Indemar sobrando ali pelo meio na linha intermediária. O passe para o Zinho. Fiar fica pela ponta esquerda. Tocou errado na bola o Zinho. Em cima do bingo. E o corte de Wilson Gotardo. Com o Carlinhos, apesar dos 3 a 0, na bronca ali no banco do Flamengo. Ele está preocupado com o que considera um excessivo recuo do time na defesa. Globo e você toda hora, tudo a ver. Amanhã em tela quente, adoradores do Diabo. Sobrança de pingo. É claro que o Carlinhos está preocupado no sentido de que o Flamengo não leve nenhum gol do Botafogo para não diminuir a vantagem da sua equipe. Baldeir. René. Agora o Flamengo está todo recuado. E o Botafogo tenta desesperadamente fazer um gol. Olha aí, ó. Todo mundo no campo de ataque. Defesa aberta. Júlio César chegando. Ele prende demais. Só agora viu o Marcelinho. Aí no Marcelinho. Ninguém acompanhou pelo meio. Mesmo que tocasse para trás, não ia adiantar nada. Por isso, tentou finalizar dali sem ângulo e a bola para fora. Você revê o lance de ataque da equipe do Flamengo. Zinho. Rachou, ganhou a dividida. Aí te marcou o que, Arnaldo? Um toque. Marcou o toque, bem marcado. Como bem marcado, foram quase todos as suas marcações durante o jogo. Muito boa a atuação do José Roberto Reit. Um jogo difícil, apesar do resultado de 3 a 0, que parece fácil. Mas ele teve tranquilidade e bom senso para poder segurar a partida. Para poder fazer com que os jogadores vissem que existia uma autoridade em campo. E com isso não houve violência, que é muito importante uma grande decisão como essa. Daqui a pouco, depois do futebol, a continuação do Tomingão do Faustão. Fabinho. Está bem, bola para a área do Botafogo. Gaúcho tentava, não deu para ele. Na sobra, Júnior, uma bomba. E a defesa do Ricardo Cruz. Pegou de primeira o Júnior, autor do primeiro gol desta goleada rubro-negra sobre o Botafogo. 3 a 0, Flamengo. Um de Júnior, um de Nélio e um de Gaúcho. Valver. Dali para Valdeir. Renato esperava um pouco mais à frente. Ele prendeu. Chegou de ladrão Júnior. Tomou com extrema facilidade até. Dilmar fica pedindo a bola. E a torcida do Flamengo cantando feliz. Veja aí, não é uma imagem bonita? Entramos no último minuto de jogo. 3 a 0 para o Flamengo no placar do Maracanã. Primeiro jogo da decisão do Campeonato Brasileiro de 92. O Flamengo fez uma atuação impecável. Não teve sequer um erro. E o Botafogo não teve um acerto. 3 a 0, reflete muito bem o que foi o jogo, principalmente no primeiro tempo. O Flamengo agora administra. Fica com uma boa vantagem. E o Botafogo se complica. Melhor jogador em campo, o Júnior. Seguido de Zinho. No Botafogo, Renato não conseguiu jogar. E o Valdeir sozinho não conseguiu fazer absolutamente nada. Valver. Combatido pelo Gaúcho. Deixou com o Carlos Alberto. O Botafogo se manda para o campo de ataque. Ainda buscando o seu gol de honra. Buscando diminuir a vantagem do Flamengo para a segunda partida. Bola curta para o Valdeir. Apareceu o Gotardo na antecipação. Júnior. A velocidade com liberdade lá pela ponta direita. Gaúcho vai com ele. Lançado centroavante. Ricardo Cruz corajosamente nos pés do jogador do Flamengo para pegar. Que disposição do Júnior aos 38 anos. Aos 45 do segundo tempo. Que pique que ele deu. É um exemplo realmente. E é o melhor jogador brasileiro da atualidade. Ele pode ser o primeiro jogador na história do futebol brasileiro a ser quatro vezes campeão nacional. O Botafogo tem uma falta. A cobrança foi de Odenilson. O Reitz paralisa o jogo para mostrar cartão amarelo para o Wilson Gotardo. E atingiu o Valdeir violentamente. Cobrada a falta. Você vai curtindo aí a festa rubro-negra no Maracanã. Valdeir. Rolou para o Vivinho. A marcação é de Pia. Chega também Marcelinho. Ele devolve para o Valdeir. Agora o Odenilson. Dali não dá para bater. Consegue chegar ao fundo. E a bola passa por trás do gol do Gilmar. Está marcando o tiro de meta José Roberto Reit. Esgotado o tempo regulamentar. Ele vai pedir a bola, hein? Pede a bola o Reit. Termina o jogo no Maracanã. Ganha o Flamengo a primeira da decisão de 1992. Flamengo 3, Botafogo 0. Roberto Tomé, Tino Marcos. Ele fez o último gol do Flamengo. Passou quase todo o segundo tempo. Batendo palmas. Incentivando a torcida. Pedindo o aplauso. O centroavante Gaúcho cumpriu e prometeu. Fez o terceiro gol do Flamengo. Vamos ouvir agora o atacante do Flamengo. Gaúcho, o que foi mais fácil do que vocês imaginavam? O Flamengo entrou com um espírito de decisão bem mais forte do que o Botafogo. Decisão, como eu falei anteriormente. Não é técnica, garra. E o Flamengo mostrou isso dentro de campo. Foi superior durante o jogo todo. Fizemos 3 gols. Poderíamos ser ampliados. Mas eu acho que é suficiente para ser campeão. Você se considera com a mão na taça? Não, não, não. Tem um jogo dificílimo no domingo. Nós temos que trabalhar com a mesma grande dedicação. Que aí não tem erro. Vamos ouvir o Pingo. O atacante do Botafogo. Os 3 gols. A gente pode muito bem. Mas corrigindo os erros. No próximo domingo. Qual que está esses 3 gols também? Você não considera uma tarefa quase impossível para o Botafogo, Pingo? Reverter essa vantagem que agora do Flamengo? Está difícil. Realmente está muito difícil. Mas nós temos que pôr o negócio na cabeça. Nós sabemos. Temos que dar mérito à equipe do Flamengo. Que foi uma equipe bem mais aguerrida. Mais determinada. Uma equipe que ganhou quase todas divididas dentro de campo. Então, se nós revertermos essa situação, poderemos conseguir um resultado positivo.